Fala aí, Pô Bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui pra vocês do nosso canal, senhores, mais um vídeo de testando produtos de beleza do Japão. Né? Uma pessoa que o quê? Que é dos games? Que posta vídeos jogando? Que posta vídeos passando mico todo dia? Não, que esse aqui não seja um desses vídeos, não é mesmo? A gente já teve um vídeo, assim, aqui no canal, que foi muito bem acompanhada pela Maíra Medeiros, onde, cara, só tinha produto estranho, malandro, só tinha produto estranho. É um vídeo de hoje, senhores, tem vários deles, vários e vários deles, e hoje eu vou estar testando sozinha, porque a Maíra não conseguiu vir, porém, cara, tem várias coisas estranhas, mano, se liga. Uma máscara de bolhas, ela faz bolhas, sei lá, uma máscara de argila que faz bolha, tem máscara de zumbi, olha isso, mano, quem é que compra isso aqui pra, 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 pra melhorar a pele, pra embelezar, né, não? O que é que compra? Só japonês, mano. Essa moça tá esfregando uma pedra na cara dela, o que que essa pedra faz? A gente vai descobrir aqui, não é mesmo? Então deixa aquele gostei aí no vídeo, galera, e vamos aqui começar, mano, o que mais tem aqui é máscara, velho. Senhor, eu vou misturar um monte de produto na cara e minha cara vai explodir. Nossa, que falando em explodir, a gente podia começar com a de zumbi, né? A gente podia começar com essa aqui, gente? Hum, parece sangue. Parece sangue, tá pingando. Oi, gente, tudo bom? Ai, muita gosna. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Como é que põe isso, mano? Tem cheiro de tangerina. Eu acho que eu... Ai, tá gelado. Ai, eu acho que eu abri tudo. Ai, meninas, tudo bom? Meu Deus, olha... Olha isso daqui, mano. Isso aqui era pra ser, sei lá, um zumbi. Não tá parecendo zumbi isso aqui. Olha, essa aqui é a melhor cena que você vai ver hoje, ó. Malena zumbi se curtindo. Olha só, gente. Mas eu acho que assim, é um ótimo look pra você ir ao mercado, entendeu? Eu acho que tá ótimo. É uma sensação gostosa e... Vamos volta. Uou! É muito bom tirar isso da cara rápido. Que delícia! Agora eu acho que a gente pode ir pro lado totalmente contrário do que a gente fez agora, né? Uma assustadora. E agora uma fofinha. Tem uma máscara de gatinho aqui, mano. Meu Deus, eu nunca nem vi como é que eu vou ficar com isso. Tem cheiro de coco. Eu gosto de coco, mas cheiro de coco assim... E olha, gente, é tudo molhadinho. É uma sensação muito estranha botar isso aqui na cara. Você não tá ligado. Ih, rasguei. Senhoras, eu já sou uma gata, né? Olha, meninas, tudo bom? Amei! Eu não quero tirar dessa máscara nunca, nunca mais. Eu estou maravilhosa. Vou terminar o vídeo por aqui. Tchau, gente! Não tem pra onde fugir aqui. É só o box. Hum, isso aqui é cheirosa. Tem cheiro de aloe... É aloe vera que fala? O que é aloe vera mesmo, mano? Aloe vera. Parece que você tá ligando pra alguém falando aloe vera. Vera, querida, tudo bom quanto tempo? Eu tô na dúvida de qual é a minha favorita. É um dragão! Eu acho que essa aqui condiz mais comigo. E aí? Tudo bom, meninas? Tem o melhor cheiro. Isso aqui é o mais cheirosa. É... É... Eu não adivinhar... Não, Lambo, máscara de dragão. Eu dou... Eu dou 5 reais pra quem adivinhar do que é essa máscara aqui. 5 reais? Gente, eu tô parecendo... Tô parecendo Slender. Meu Deus! Essa daqui eu acho que é a mais cheirosa. Olá, meninas! Como estão? Hum! Vai ser gostosa! Eu acho que eu não devia estar fazendo isso. Só uma panqueca com ovo na cabeça, senhores. Aí se eu quiser, ó... Fazer a máscara por completo, a gente fecha o olhinho. Tá vendo? A gente fecha o olhinho. Fica aqui, tipo, assim, pá. Essa é a melhor sensação do mundo. Quando eu terminar esse vídeo, o meu rosto vai estar novo. Eu fiquei curiosa aqui com essa pedra, senhores. Ela foi cara! É uma pedra! Que custou 6 dolinhas, senhores. Porque a gente compra onde? Nos Estados Unidos. Ih! Que isso! É um coração! Ah! É um coração! É um coração, gente. É o coração de alguns crushes que a gente vê por aí. Tá vendo? Preto! Assim como pedra! Tá vendo? Aqui, sabe aquele crush que não te nota? Esse é o coração do seu crush. Por que tem um bagulhete pra segurar aqui, mano? Que... Por que que... Cheiro de carvão! Definitivamente, é carvão, gente. O que esse povo tem com carvão? Que eu gosto de ficar estregando carvão na cara, mano? Subiu um cheiro muito ruim! É uma esponja! É uma esponja! É uma esponja! Eita, é uma esponja gostosa! Achei que isso era uma pedra! Porque era duro feito pedra! Galera, isso é estranhamente gostoso! Ainda mais que a minha cara está toda hidratada! Isso é muito bom! Caiu! Ô, merda! Ih! E o negócio cresceu tanto que até perdeu um pouco a forma de coração do crush! Nossa, isso aqui é muito bom! E agora, a que eu estava mais curiosa, senhores, é uma máscara de argila que faz bolhas! Olha isso daqui! Vi várias blogueiras gringas utilizando uma máscara dessa e passando na cara pra fazer bolha! Uh, é... Nossa! Isso aqui eu já estou com certo medo! Isso aqui eu já estou com medo! Está fazendo... Tem bolhas! Real, tem bolha! Tem bolhas! Que gostoso! Olha! Olha! Está rendendo! Está crescendo na minha cara! Olha! Textura de... Virou espuma! Está fazendo bolha! Rapaz, está fazendo bolha! Rapaz! Calma aí que o cara caiu na minha cara! Na minha cara! Faz bolha na minha cara! Rapaz, é difícil manusear esse negócio aqui! Já vi que eu vou rasgar! Está fazendo bolha e está difícil! Consegui! 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 Gente, é muito rápido! A máscara era preta, gente! Vocês viram que a máscara era preta? Olha aqui! Estou cheia de bolha na cara! Você lembra como é que era? Já está quase branca! Vamos observar o comportamento das bolhas, meninas! Eu vou deixar isso aqui uns 10 minutos na minha cara e vamos ver como é que vai ficar! Isso aqui é assustador! Engoli! Galera! Olha só! Parece... Parece... Parece sabão de lava-louça! Isso aqui está entrando na minha boca! Deixa eu tirar! Mano! É muito fundo! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha! 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 Moleque! A minha cara está toda com sabão! Olá! Parece que eu brinquei no fute-sabão, mano! Deixa eu ver o quanto de espuma que sai disso aqui! Olha! O que eu faço com a minha cara agora? Doideira! Isso é muito louco! Baixa o que você quer que eu teste! Fechou? Galera! Se você não é inscrito, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo! A gente está de férias! Então o canal está frenético! Tem vídeo todo dia, ao meio-dia e 8 horas da noite! Você pode clicar aqui para se inscrever, senhores! E assiste um dos vídeos que estão aqui do lado! Tenho certeza que você vai curtir! Mas a gente vai ficando por aqui! Muito bem! Um beijo da loira e eu fui!